Já pensou você ser um caçador ou uma caçadora incrível, ágil, que encontra sua caça até nos lugares mais estreitos, inclusive dentro de uma mina de exploração e... Viram uma estrela do mundo da moda? Foi mais ou menos isso que aconteceu com essa raça que vamos falar nesse vídeo do Guia de Raças da Bauau. Roda a vinheta! Fala, pessoal! Hoje vamos falar do Yorkshire Terrier, a raça que mudou de profissão. Vamos te contar como essa mudança aconteceu na vida dos Yorkshire, mas antes eu preciso que você clique aí no joinha, se inscreva no canal, porque eu amo o que eu faço e eu não quero mudar de profissão, hein? Então me ajuda aí, pessoal! O Yorkshire apareceu no século XIX no norte da Inglaterra, especificamente nas cidades de Yorkshire e de Lancashire. Segundo a CBKC, o Yorkshire Terrier é descendente do velho Terrier preto e castanho, com o Maltese e o Sky Terrier. Os cães Terrier são cães utilizados para caça. Como o Yorkshire faz parte desse grupo de caçadores, No início de sua criação, ele era muito usado para caçar pequenos roedores em fábricas têxteis e em minas de exploração. Mas após a raça ser reconhecida pelo Kennel Club da Inglaterra em 1886, o Yorkshire ganhou fama entre as mulheres e se tornou moda no país. Com a beleza exótica de seus pelos, se tornou um luxuoso cão de companhia. Desde 2013, o Yorkshire está no top 10 das raças mais populares do mundo. O Yorkshire é uma raça muito ativa, de muita energia e alerta. É territorialista e lá tem bastante para defender seu território. Se dão bem com crianças e idosos, mas é sempre bom supervisionar quando estão brincando com crianças. Pois uma ação mais forte da criança pode machucar o Yorkshire e ele pode revidar ao sentir dor. Se você tem interesse em adquirir um, então procure um criador responsável que tenha exemplares dentro do padrão da raça. O Yorkshire anão, mini, toy, zero ou micro não existem. São raças fora do padrão que terão problemas sérios de saúde e são vendidas apenas para fazer dinheiro. Falando no padrão da raça, sua origem na Grã-Bretanha. Sua expectativa de vida é de 11 a 15 anos. O peso é de até 3,2 kg. A altura média pode variar de 17,5 cm a 20 cm. As cores aceitas são azul aço escuro, estendendo-se do ocipital à raiz da cauda. Jamais mesclado de pelos fulvos, bronze ou escuros. No peito, a pelagem é de um castanho intenso e brilhante. Viemos até o canil Luna Piena para ver essa raça que é celebridade no mundo canino. Andréia, muito obrigada por receber a equipe da Bauau aqui no seu canil. Sim, obrigada a vocês também. Bom, me diz uma coisa, você acha que o Yorkshire merece estar no top 10 das raças mais populares do mundo? Sim, com certeza. Por quê? Eu sou assim, muito suspeita para falar da raça, né? Assim, é uma raça muito gostosa e assim, eu tenho que dizer que eles são adoráveis. Ah, isso é verdade, não podemos negar, né, gente? Olha isso aqui. E me fala uma coisa, quando a gente olha um York, né, a gente vê um cachorrinho todo estiloso, todo frufruzinho, cachorrinho de madame que anda na bolsinha para passear no shopping. Se o York ver um rato, ele vai ficar com nojinho ou ele pula da bolsinha para caçar? Com certeza ele pula da bolsinha para caçar. Isso vem já da índole dele? Sim, da índole dele, que era realmente, eles eram utilizados nas minas de calzão, né, para caçar os ratos, aí depois que eles viraram cães de companhia. Cães de madames, né, cães da realeza. Mas ainda assim eles vão querer caçar esses pequenos animais. Sim, vão querer, vão querer. Você indicaria para alguém que quer um cachorro mais tranquilo em casa, que não quer ter que ter trabalho de ficar levando para passear, essas coisas? Então, na verdade, não, né, porque assim, o New York é um cãozinho bem atiso, né, bem brincalhão, né, os filhotes mais do que os adultos, né, mas assim, não exige, não tem a necessidade de fazer passeios, tá, eles não têm que fazer exercícios. Então assim, eles são facilmente adaptáveis, tanto num espaço maior, quanto num apartamento menor, tá. É lógico que levar passear, né, vai prontar, que alguma coisa do tipo, tem que levar, inclusive para a sociabilização do animal, tá. Mas não existe a necessidade de passeios. Entendi, mas também tem que dar uma atenção para o cachorro, tem que brincar em casa. Sim, eles são bem brincalhões, então tem que realmente dar, né, tem que ter esse cuidado. Então se você é preguiçoso, não queira ter um cachorro, vai comprar um gato, certo, não é? Tem que, qualquer cachorro demanda pelo menos um pouquinho de atenção, né. É verdade, os dados são mais independentes. Exato. Bom, Andréia, a gente falou no começo do vídeo que eles são territorialistas e que eles latem muito, mas assim, pelo que eu tô vendo aqui, tá todo mundo bem quietinho, né. Isso é uma coisa do York mesmo? Ou é questão de educação que o dono tem que dar? Me fala um pouco. Então, na verdade, o York tem uma chama meio que de latidor, mas assim, realmente, eles não são de um temperamento latidor. Mas assim, o que eu sempre falo para até todos os meus clientes, 90% depende da educação que o tutor dá para o seu animalzinho, tá? Então assim, realmente, eu conheço algumas pessoas que assim, o cãozinho latia, 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 nunca impuseram limites a ele. Então ele acabou virando um cãozinho latidor, assim como acho que qualquer outra raça, né, não é especificamente o York. Então, realmente, tudo depende da educação. Agora, quanto a ser territorialista, eles são bem ciumentinhos, né. Assim, quando eles escolhem aquele determinado da pessoa como dono, né, eles são bem ciumentos, sim. Eles são bem possessivos nesse sentido. Ah, tá certo. Bom, agora vamos falar de beleza, né, porque olha esse York, olha essas madeixas maravilhosas, muito mais bonitas do que as minhas, inclusive. Demanda muito cuidado, dá muito trabalho deixar esse pelo desse jeito? Olha, na verdade, assim, o pelo do York, ele é considerado cabelo, tá? Não é nem considerado pelo. Não existe uma queda, né, eles não têm queda de pelo, em nenhum momento não existe uma troca, não existe nada disso. É lógico que, assim, normalmente, os cãezinhos pets, né, eles ficam, normalmente, com pelo sempre curtinho. Então, assim, vai da pessoa, entendeu? Do tutor querer deixar um pelo mais longo ou mais curto. O indicado é deixar um pouquinho mais comprido no inverno e um pouquinho mais curto no verão, que seria a tozinha filhote. É lógico que, quando eles estão com o pelinho mais comprido, exige a necessidade da escovação, né, pra não formar nozinhos e a necessidade de uma vez por semana o banho. Entendi. Então, banho uma vez por semana, a escovação é diária? Sim, na verdade, o ideal seria pelo menos uma vez por dia, tá? Ah, tá certo. Entendi. Exatamente. E aí é shampoo, condicionador, hidratação? Shampoo, condicionador, hidratação uma vez ao mês, né, Em si, realmente, o tutor quer ficar com esse pelão, exige um pouquinho mais de cuidado, de bons produtos, então, exige um pouquinho mais de gasto, tá? Mas um pelo mais curtinho não tem gasto mesmo, só a necessidade do banho, né? O shampoozinho, lógico, e os banhos. E a tosa, né? Isso, exatamente. A tosinha, quando necessário, né? Aí, dependendo do período, né, aí a pessoa, olha, tava um pouquinho mais comprido, então vamos tosar. Vai dar necessidade de cada um, de quando vai tosar ou não, tá? A tosa higiênica, não, né? A tosa higiênica é necessária, não tem como. A tosa do York, ele não é feito com lâmina, não é feito com máquina, tá? Então, ele tem que ser feito na tesoura. É como se fosse um corte de cabelo, realmente. É um corte de cabelo. Tá? Então, é todo, o corpinho é todo arredondado, a carinha arredondada, tudo na tesoura. Entendi. E tem vários tipos de tosas pro York? É, na verdade, assim, não tem nenhum, não tem vários tipos. Tem a tosinha filhote, né? E o comprimento no longo, né? Mas existem algumas tosas, né, que tem seito agora, tosa asiática, tem alguns que colocam outras tosas de outras raças no York, mas não é nada específico. E pros cabelos do seu York ficarem sempre macios e brilhantes, uma alimentação de qualidade é fundamental. E a Natural Pro da Bauau é ideal pra isso. Ela não tem corante, nem aromatizante, é feita com semente de linhaça, arroz integral, beterraba e proteína animal. É muito importante, né, André, uma alimentação de qualidade pra saúde dos pelos. Exatamente, pra saúde dos pelos e pra saúde em geral, né? Realmente precisa de uma alimentação de qualidade, uma boa ração. E você costuma dar snacks pra eles também? Sim, eu dou sim, eu dou snacks sim. Assim, com um agradinho, né? Às vezes, de uma vez, dá o dia. É lógico que não pode ser substituído pela alimentação, pela ração. A importância é a ração. Mas os snacks são sempre bem-vindos. Eles adoram. E a Natural Pro, super macia da Bauau, é tão macia e gostosa que ela pode até ser dada como snacks. E um snack saudável não faz mal, né, André? Sim, saudável faz muito bem pra eles, com certeza. Bom, André, vamos falar um pouquinho de saúde agora. Eu soube que eles podem ter algumas doenças, como problemas articulares, luxação de patela, colapso de traqueia, o que mais? Densão dupla. Densão dupla, isso. Fala um pouquinho pra gente desses problemas. Todas essas doenças, basicamente, eu acho que a função do criador, do bom criador, é estar eliminando essas doenças na sua criação, tá? Então, é lógico que aparecer um exemplar com algum problema nesse tipo, eliminar da criação, tá? Mas, realmente, tem sim, né, principalmente nos cães miniaturizados, tá? Que as pessoas acabam, aquele dano de micro, que não existe nada disso, né? O IORC é um tamanho padrão, único, tá? É lógico que em algumas ninhadas nascem aqueles um pouquinho menores, mas não é com que a gente faça com que isso aconteça. É do contrário, que, infelizmente, existem algumas pessoas que acabam provocando isso, acasalando cada vez menores, né? Os menores com os menores, né? Pra que possam vender os que eles chamam de micro, mas que nem existem, né? Exatamente. Não é um padrão. E aí, com isso, a questão das doenças vai se acentuando. Então, assim, o tamanho vai diminuindo? Vai, mas as doenças também vão se acentuando, tá? Vai mal pro cachorro também. Exatamente, tá? A questão da densão dupla, tá? Então, o que que acontece? Realmente, eles têm a densão dupla. Então, qual é a indicação? Aguardar pelo menos até um ano, um ano e pouquinho, né? Porque, às vezes, usando aqueles ossinhos, aquelas coisinhas, brinquedinhos mais duros, acaba caindo, né? Ou, então, realmente, chegar à extração. Porque aí, o que acontece? Tendo essa densão dupla, acaba acumulando mais a raçãozinha nos dentinhos e acaba criando o tártaro. Ah, entendi. Já ia até perguntar disso. Porque ele tem fama de ter mau hálito, né? Exatamente. E aí, eu queria saber como que é o cuidado com a higiene bucal dele. É, na verdade, os yorks, eles têm realmente uma tendência a ter um pouquinho mais de tártaro, tá? Alguns um pouco mais novos, outros um pouquinho mais velhos. Então, realmente, o indicado é a escovação, não precisa ser todo dia, né? Mas, pelo menos, a cada três, quatro vezes na semana, principalmente quando vai ao pet, pra tomar o banho, né? E fazer limpeza de tártaro periódicas, tá? Quando ele vai ao veterinário, tu ele examinar e fazer as limpezas. E assim, os yorks são super pequenininhos, né? Eles são muito frágeis, os ossos são frágeis, tem que ter algum cuidado especial quando for brincar com eles, principalmente se for alguma criança brincar com o york, ou até mesmo em casa, tem que ter algum tipo de cuidado pra que eles não se machuquem. É, na verdade, assim, eles são cãozinho de pequeno porte, né? Bem pequeno porte, né? Então, realmente, precisa de um certo cuidado. E aí, justamente, a indicação dos tais micros não é pra criança. Então, assim, quando os clientes me ligam, a gente precisa, primeiro, ver qual é o perfil da família, tá? Então, assim, é lógico que a gente não é indicado vender aquele cãozinho menorzinho pra uma casa onde tem crianças. Então, é esse o certo cuidado que o criador também tem que ter, tá? Eles são mais sensíveis, sim, mas, assim, não requer nenhum cuidado específico por conta disso, tá? Mais ficar de olho mesmo, né? Sim, exatamente. Então, a questão é de subir e descer, dissociar, de cama, isso pode adquirir uma laxação de fatela, entendeu? Então, esse cuidado tem que ter, realmente. E agora, conta pra gente qual é o valor médio de um Yorkshire, claro, bem criado, de um criador responsável. Olha, o valor varia entre 3 a 6 mil entre sêmeas e machos. Lógico que sempre os machos um pouco mais barato e as sêmeas um valor um pouco mais alto. E quantos filhotinhos, normalmente, que nascem em uma ninhada? Olha, as mãezinhas, normalmente, sempre em média 3 a 4 filhotinhos. É lógico que tem algumas exceções. Tem sêmeas que tem 1 filhotinho, tem sêmeas que tem 5, entendeu? Mas, em média, são 3 a 4. André, eu queria que você mostrasse agora quais são as características do padrão da raça que são fáceis de identificar. Tá, olha, o padrão da raça, basicamente, é o pelo liso, que é um pelo seda, tá? Ele sempre tem que ser um pelo lisinho, ele não pode ter ondulações de forma alguma, tá? As orelhinhas sempre em pezinha, né? Que é uma graça. A cabecinha sempre arredondadinha, tá? Ele precisa ser quadradinho, tá? A mesma proporção das platinhas, a proporção do corpo, tá? A caldinha sempre em pé, né? E a coloração é o azul aço e castanho. Existem algumas variações na coloração. Como você pode perceber, nos filhotes, eles são mais escuros e esta coloração vai mudando conforme eles vão ficando mais velhos. Existe a mudança da coloração até quase dois anos no New York, tá? E aí, depois, é que se estabiliza a cor. Então, existe aqueles um pouquinho mais claros e aqueles um pouquinho mais escuros. Mas isso tudo dentro de um limite do padrão da raça, tá? Não pode ser nem muito claro e nem muito escuro, porque aí, realmente, acaba fugindo do padrão. Se você pudesse escolher uma característica especial do Yorkshire, qual seria? As orelhinhas. Eu acho muito bonitinhas essas orelhinhas em pé, bem cortadinhas, né? Em fórmula de V, né? Que é o padrão da raça. Eu gosto muito das orelhinhas. Todos os meus clientes, quando eu vejo fotos e as orelhinhas tão peludas, a primeira coisa que eu falo, arruma essa orelhinha, tose essas orelhinhas. E agora eu queria que você me contasse por que que você começou a criar essa raça? Como que você se apaixonou por essa raça? Então, na verdade, a minha iniciação na criação foi porque o meu veterinário, né? Que hoje é meu amigo, na verdade, né? Há 20 anos atrás, me deu um York de presente. E aí ele me deu um York de presente, aí eu me apaixonei com a raça, e aí ele e André começam uma criação, e aí eu iniciei minha criação. Aí iniciei minha criação, aí comecei para as exposições, e aí é uma coisa que realmente a gente não consegue parar. Se apaixona mesmo, né? Sim, exatamente. E agora eu queria que você contasse alguma história sua ou de algum cliente seu que seja marcante, emocionante ou engraçada. Então, na verdade, eu tenho uma história que aconteceu recentemente, né? De uma cliente que me ligou, queria fazer uma surpresa para o Cílio e encontrar um cilhotinho. E aí, olha, André, eu não vou falar nada para o meu Cílio, eu simplesmente vou buscá-lo na casa da minha mãe, porque ele ia passar o dia com a avó, e vou até ir na sua casa, dizendo que eu vou para a casa de uma amiga. Eu falei, tudo bem. Aí, chegaram aqui em casa, ele e o menininho, o menininho ficou meio assim, sem, né? Meio, achando estranho a história. Aí, quando entraram e viram o Cílio, ele chorou. Era uma criança, acho que ele tinha uns seis ou sete anos, mas uma graça de criança. mas ele chorou de soluçar. Mãe, não acredito, esse cachorrinho é para mim mesmo, sabe? Então, assim, foi emocionante. E em vários momentos, no decorrer da, né, de a gente conversar e mostrar o cilhotinho, ele chorava toda hora. Então, foi muito bonitinho, realmente. Que bonitinho. É, e tem, assim, várias crianças se emocionam. É muito gostoso. Criança adora, né? Nem acredita quando ganha. Exatamente. Que legal. Bom, Andréia, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente, por compartilhar todo o seu conhecimento sobre essa raça com a gente, por receber o Kipidabauau aqui no seu canil. Sim, muito obrigada a vocês também, tá? Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com o canil Luna Piena. O site e o contato deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigada pela sua companhia em mais um vídeo da Bauau. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, hein? Siga também a Bauau no Instagram e no Facebook. Ah, e aí vai uma dica da raça do próximo vídeo. Essa raça gosta de calcanhares. Se você sabe qual raça é, escreve aqui embaixo nos comentários e semana que vem você vai saber se você acertou ou não. Beleza? Até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto